Vamos falar um pouquinho agora dos fundamentos do vôlei, o toque, a manchete, o bloqueio, a cortada, o ataque e o saque. Então, para começar, no vôleibol é muito importante, por mais que seja um jogo esportivo coletivo, com uma exigência cognitiva do jogador, o elemento técnico, a fundamentação motora é muito importante para a eficiência desse movimento e para que um jogo tenha uma cadência, uma eficácia para que o jogo aconteça de uma maneira adequada e com os ralis em um grande volume. Então, o fundamento básico que nós temos no vôleibol é o toque e a manchete. Então, como o fundamento iniciaremos pelo toque, e o toque tem uma movimentação muito específica sobre tentar tocar com a bola, com todos os dedos sobre ela. Então, muitas vezes a gente vê pessoas só com três ou dois dedos no seu toque, mas para ter maior precisão no fundamento é importante que tenham todos os dedos em contato com a bola. Então, outro ponto fundamental é a bola em contato sempre acima do rosto e com uma posição visual na bola e com o pé à frente mantendo o equilíbrio para que você dê direcionamento para a bola nesse final. Então, vamos fazer aqui uma atividade com os alunos para eles fazerem um toque de controle, para a gente ver a organização básica motora desse fundamento. Então, por favor, podem controlar a bola em cima da cabeça, deixem o pé direito à frente de vocês e tentando controlar o máximo possível essa bola, sempre olhando para a bola. Isso. Ótimo. Então, João, tenta agora tocar ela um pouquinho mais, você pode até, ó, abre mais esses dedos e faz ela para cima, ó. Isso. Jéssica, vamos lá. Isso. Marlon. Isso. Podem dar um toque bem alto agora. E aí, para a gente tentar fazer uma condição um pouquinho melhor da eficiência desse toque, vamos posicionar a perna aí, ó, fazendo uma flexão de joelho junto e quando a gente for atingir maiores distâncias, a gente precisa utilizar todo o corpo e o tronco com o apoio das pernas. Então, o movimento vai fazer todo de toque, finalizando a frente. Vamos lá. Toquem mais alto e tentem utilizar as pernas juntos. Isso. Aí, pode tocar mais longe que puder agora. Aí, para frente. Vai lá. Vai lá, Marlon. Isso. Então, pessoal, o segundo elemento básico do jogo é a manchete. A manchete é um fundamento que a bola normalmente vem, o voleibol de jogo aéreo e nem todas as vezes a gente consegue pegar de toque. Então, se for ensinar a criança, o segundo recurso que ela tem para que essa bola não caia no chão é a manchete. Então, é importante da manchete a gente ter sempre os braços todos estendidos e aquela posição entre uma mão sobre a outra, fechando os polegares na frente. O importante da manchete, mesma coisa do toque, quem vai dar direcionamento e orientação da bola é a posição de tronco e pernas. Então, há uma postura inicial para a manchete com o pé levemente à frente e a posição de largura dos ombros. Então, o joelho levemente fletido é mais ou menos esse o movimento de manchete que a gente vai dar inicial. Em função da altura da bola, flexionar mais os joelhos ou um pouco menos com a função do tronco aonde a gente quer direcionar essa bola. Então, como uma atividade inicial para a aprendizagem da manchete, é o controle sempre com o cotovelo estendido, fazendo esse controle baixinho da bola. Então, sempre com a posição de perna na frente. Então, vamos lá. Controle baixinho da manchete. Vamos tentar só com o braço aí. Isso. Ó, lembrem lá, é importante não flexionar esse cotovelo. O máximo possível é ele estendido e quem vai controlar a posição são as pernas, olha. A perna que vai fazer com que eu consiga controlar essa bola no ar. Vamos lá. Ótimo, excelente. Então, numa manchete de controle, a gente mantém o tronco ereto. Agora, se a gente estiver no fundo da quadra, que você vai fazer um toque, uma manchete um pouco mais longa, aí sim é um posicionamento importante. Utilização de pernas e tronco. Então, vamos lá, Jéssica, fica aqui na frente comigo. Vamos trocar um pouquinho de manchete. Vai. Isso. Isso. Olha a importância da flexão de joelhos e o tronco. Sempre colocando a frente. Isso. Então, como um elemento básico do ataque, a gente vai trabalhar um pouquinho da cortada. A cortada em si, no seu elemento motor, ela tem duas fases muito grandes, muito importantes, que é a fase de velocidade, onde eu vou buscar minha energia para transformar em salto depois, para alcançar essa bola o mais alto possível. Então, para que eu consiga fazer esse impulso maior, é importante alcançar uma velocidade e depois travar, para que essa energia acumulada dessa passada gire em salto. Então, normalmente, a passada do voleibol, nós temos três passos, que seria uma de aproximação, um de ajuste final, que eu vou dar esse impulso, e o terceiro travando a perna para girar o salto. Então, na passada eu vou fazer um, dois, três, e vou saltar com o braço lá em cima. Para que ajude a ganhar mais, ajude a ter maior impulsão e amplitude, é importante também fazer o movimento dos braços de chamada. Então, entre a segunda e a primeira passada, é importante fazer com que essa, esse movimento dos braços, para que ele ajude a alcançar essa energia para o salto. Então, vamos lá. Jéssica, por favor, faça uma demonstração da passagem de ataque com salto, sem bola primeiro, por favor. Isso, excelente. Agora, eu vou lançar essa bola para você, e você vai fazer esse ataque no fundo da quadra. Ok? Vamos lá. Ótimo. Então, um outro elemento básico do jogo é o bloqueio. O bloqueio tem a função de proteger a minha quadra em função do ataque adversário, numa ação de defesa, em que eu tente matar o ponto já, pela ação defensiva desses bloqueadores, que é nos atacantes que estão na posição de rede. Então, como elementos básicos, movimentos básicos do bloqueio, é importante que a gente tenha sempre a posição de cotovelos fletidos em 90 graus, de frente para a rede, tá? E as posições dos nossos pés também estejam elas paralelas na altura dos nossos ombros. Um ponto muito importante no processo de aprendizagem, é que a gente consiga fazer o salto, e as crianças caiam no mesmo ponto em que elas saltaram. Porque eles precisam ter um controle do corpo muito grande, para que a gente não faça o toque na rede, que é uma falta e a ponto do adversário. Então, inicialmente a posição básica do bloqueio é os cotovelos fletidos em 90 graus, nessa distância da rede, e aí sim, com os dedos bem abertos, com a mão da mão à frente, eu fazer o salto, e depois jogar os braços para trás, para não vir para a rede de novo, certo? Então, pontos importantes do bloqueio é saltar e voltar do salto no mesmo ponto, as mãos com os dedos bem abertos, não jogar de trás para frente, mas simplesmente colocar por cima do bordo da rede, e depois voltar na fase de retorno ao chão. Então, vamos tentar aqui rapidinho, fazer o movimento sem bola, para o pessoal ver o movimento em si técnico. Vamos lá, Jessica, por favor. Estão fletidos lá, abre e faz um pouquinho mais, coloca os cotovelos aqui na frente, isso. Você vai saltar, colocar os dedos, jogar para trás e voltar no mesmo ponto. Isso, excelente. João, vamos lá. Aqui na frente, sai da frente, isso. Dedos bem abertos, vai saltar, volta e cai no mesmo ponto. Isso, olha lá. Você jogou o braço de trás para frente, tenta só colocar por cima e voltar. Tenta entrar colocando o dedo. Bora lá. Isso, excelente. Marlon, vamos lá. Mesma coisa. Sai aqui da frente, dedos bem abertos. Isso, bem aberto. Você vai passar para o bordo da rede e vai voltar tentando cair no mesmo lugar. Isso, excelente. Então, vamos falar agora de outro elemento básico, que é o saque ou serviço, que é a jogada inicial para que inicie o rali. É importante no ensino infantil e escolar que nós comecemos pelo fundamento mais básico do saque, movimento mais básico, que é o saque por baixo. Então, é importante que as crianças, quando forem aprender o saque, aprendam a colocar a bola do outro lado, sem fazer um esforço motor tão grande. Por isso, a gente usa o saque por baixo, onde ela consegue ter uma alavanca com maior eficiência. É importante que, se eu sou canhoto, eu tenho aqui a perna direita na frente, para que a minha posição do corpo esteja com o tronco à frente. Então, com a mão contrária, eu vou segurar ela na altura da cintura e depois fazer o movimento com a palma da mão fechada. Muitas pessoas fazem em forma de copinho, outras usam em forma de como se fosse contar dinheiro. Então, aqui é a posição da mão. Então, nessa posição, eu situo a bola segurando aqui na frente e na hora do toque, do contato da bola, eu solto e faço o contato com a bola. Então, no momento do contato com a bola, eu jogo o braço atrás e aí faço esse contato fazendo o saque por baixo. João, vamos lá, você é canhoto ou você é destro? Destra, então perna esquerda à frente, flexiona um pouquinho o seu joelho da frente. Isso, a mão aqui embaixo, ela solta. Você vai, quando for, batendo a bola, você solta a mão de baixo. Vamos lá. Isso, excelente. Vamos lá, Jéssica. Posiciona lá, a mão na frente. Isso, pode deixar a bola um pouquinho mais solta embaixo. E com o tronco à frente, você vai fazer esse movimento. Excelente. No sentido da iniciação progressiva ao jogo, o segundo saque que nós temos seria o saque por cima, básico, parado. Então, é importante esse saque, porque ele ganha mais velocidade e é uma ação que vai gerar maior eficiência no próprio jogo da equipe. Nesse tipo de saque, é importante a posição do lançamento da bola para que eu consiga atacar essa bola em cima da minha cabeça. Então, é importante que essa bola saia com o meu braço de apoio a 90 graus e eu vou simplesmente fazer essa bola ser lançada acima da minha cabeça onde vai ter o contato com a outra mão. Então, é importante fazer esse movimento de lançamento onde a bola não sai o lançamento para trás e nem muito para frente para que dê tempo de eu conseguir fazer o contato com a bola. Então, o lançamento ideal seria acima da cabeça, um pouco acima da cabeça, onde eu acho velocidade para fazer esse movimento. É importante também, no saque por cima, o contato com a bola. Enquanto no ataque nós fazemos com a mão toda aberta para que tenha um contato maior com os dedos, no saque o contato vai ser só com a palma da mão para que ela haja maior direcionamento. Então, no movimento que você faça de lançamento, é importante ter esse contato com a palma para que ela seja direcionada aonde você quer colocar na quadra adversária. Vamos lá. Jéssica, por favor, faça uma demonstração do saque por cima. Importante também, a perna contrária à frente, o lançamento à frente da cabeça, também em uma altura um pouco acima da cabeça, onde eu posso fazer o contato direto com a palma da mão. Vamos lá. Tenta lançar um pouco mais alta e fazer esse contato com o braço veloz para finalizar. Isso. Ótimo. Tenta lançar um pouco mais alta E aí Legenda Adriana Zanotto